Quando o impossível está em suas mãos E o coração tão triste só faz chorar Abre os olhos da fé, abre os olhos da fé Não desista, não saia dos pés da cruz Pois sua luta é de Deus, você vai vencer Abre os olhos da fé, abre os olhos da fé Hoje Deus vai abrir as portas pra você Estender as mãos pra você crer Que só Ele tem poder Pra te fazer vencer O inimigo quer te fazer desistir Tenha certeza que Deus vai te levantar Quando você rair e dizer Amados, queridos irmãos e irmãs A paz do Senhor Jesus Cristo Bom dia Queridos, aqui é o pastor Chico Chagas Pastor presidente do Ministério Pão da Vida Com sede em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte Hoje eu estou meio rouco de tanto falar, amados Nós estamos na semana A semana que completamos seis anos de Ministério Pão da Vida 2.190 dias de Ministério Pão da Vida E nós glorificamos a Deus, louvamos a Deus e agradecemos Nessa mensagem de hoje Eu quero falar sobre você não desistir Dos seus sonhos Daquilo que Deus tem pra sua vida Deus, Ele tem o melhor pra sua vida Receba essa mensagem no seu coração E compartilhe com as pessoas As pessoas que você ama Mande Por favor, mande Compartilhe nos seus grupos No seu Face Nas suas redes sociais Inscreva-se em nosso canal Esse canal é um canal de bênção Que fala da palavra de Deus Eu quero abençoar a sua vida Quero ser boca de Deus hoje Para a sua vida Nessa mensagem Eu sou profeta de Deus E quero profetizar a vitória Na sua vida Quero profetizar que ricas bênçãos Serão derramadas sobre a sua vida Vamos à mensagem de hoje Talvez você esteja cansado Talvez o que mais você queria Era um lugar como esse aí Um rio Uma rede armada Descansar Repousar Depois de tantas lutas Depois de tantas batalhas Depois de tanto enfrentar a vida Talvez você diga Agora eu estou precisando Eu estou precisando de paz Estou precisando de Respirar fundo Esquecer um pouco Tudo que passou É Descanso todos nós Precisamos e merecemos Mas a mensagem de hoje Não é uma mensagem Para lhe falar sobre isso Não é uma mensagem Para lhe falar de lutas De batalhas Ser corajoso É nunca desistir de uma luta Mesmo sabendo que vai ser difícil Conquistar a vitória Não devemos vir às costas Para os nossos sonhos Não devemos fugir Dos propósitos de Deus Em nossas vidas Aqueles que acreditam E confiam em Deus Têm o melhor motivo Para ficarem corajosos Deus Ele nunca abandona Seus filhos E ele não vai colocar Na sua vida Um desafio Que você não possa suportar Que você não possa vencê-lo Não Deus não quer ver você Triste, abatido e derrotado Ele quer ver você Vitorioso Deterem o nome O capítulo 31 Versículo 6 A palavra de Deus diz Sejam fortes E corajosos Não tenham medo Nem fiquem apavorados Por causa delas Pois o Senhor Seu Deus Vai com vocês Nunca os deixará Nunca os abandonará Eita Deus Josué capítulo 1 Versículo 8 Que é o tema Do nosso Sexto aniversário Diz Não fui eu Que te ordenei a você Seja forte Corajoso Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor O seu Deus Estará com você Por onde quer que você andar Deus Ele tem palavras De encorajamento Para todos os seus servos E como pai Ele não se agrada Dos filhos Que fraquejam Que voltam atrás Não Eu sei que talvez Você tenha deixado Ao longo da sua vida Alguns projetos seus Jogados assim À beira da estrada Aquele projeto Que você tinha Para a sua vida E que você chegou Num determinado momento E falou Ah Não vou mais orar Por isso não Não vou mais lutar Por isso não Passou Isso era Naquele tempo Só que naquele tempo Você orava Pedia Você até esqueceu Dos seus projetos Mas Deus não Eita Jesus Todos eles Estão de pé Perante Deus E Deus vai realizar Maravilhas na sua vida Por causa Desses sonhos Que você teve Com Deus Deus não vai desistir Não Ele não vai Desamparar você Não Você às vezes Deixou para trás Algo que você Esperava Mas Deus Não deixou Para trás Vai recebendo Aí no seu coração Essa palavra Porque Deus Não esqueceu Daquilo que você Pensou Que você desejou Para a sua vida Não Ele é um Deus De detalhes Ele é um Deus Que observa tudo Nos mínimos detalhes E Ele sabe O quanto você Sonhou com tudo isso É mesmo assim O quanto você Pensou Olha o que diz Primeira Crônicas 28, 20 E acrescentou Seja forte E corajoso Mãos ao trabalho Não tenham medo Nem desanime Pois Deus O Senhor O meu Deus Está com vocês Ele não os deixará Nem os abandonará Até que se termine Toda a construção Do templo Deus Ele vai estar Com você Do começo Ao fim Ele não vai deixar Você sozinho Não Deus Ele vai estar Do seu lado Lhe abençoando Para você realizar Aquilo que seu coração Tem desejado Os que amam a Deus Descansam no Senhor Ah Terão vitória sim Isaías 41, 10 Diz Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois sou o seu Deus Eu fortalecerei O ajudarei Eu o segurarei Com a minha mão direita Vitoriosa Ei Não é qualquer pessoa Que está dizendo isso não É Deus que está dizendo É Deus que está dizendo Para você ter coragem Não desistir Em 1 Coríntios 16, 13 Diz Estejam vigilantes Mantenham-se firmes na fé Sejam homens de coragem Sejam fortes Deus não nos dê um espírito De covardia Mas de poder De amor e de equilíbrio Segundo Timóteo 1, 7 E você precisa acreditar Que tudo aquilo Que você pensou Deus Ele está Com tudo de pé Às vezes desistimos Às vezes entregamos pontos E dizemos Não Eu não quero mais Chega A minha idade não permite mais Não tenho mais idade Para sonhar assim Não tenho mais idade Para viver esses sonhos Mas o Senhor está dizendo Quem faz o tempo sou eu Veja a história de Moisés Chamado para libertar O pessoal do Egito Com 80 anos de idade Caleb Chamado para herdar Hebron Com 80 anos de idade Abraão Que foi pai Já muito avançado Em idade O tempo de Deus É dele o tempo E é ele que faz as coisas Do jeito que ele quer Essa mensagem de hoje É para dizer para você Que não existe Tempo Findo Não existe Findo os tempos Para quem caminha com Deus Porque o nosso Deus É um Deus É um Deus que renova As nossas forças É um Deus que nos enche De alegria Cada dia E nos dá vitória Em Cristo Jesus Portanto não pense em você Que você vai estar só Desanimado Triste Abatido Não, não vai não Viu Deus ele tem planos Ele tem projetos Para a sua vida Ele tem coisas Tremendas Para realizar Na sua vida Ah ele vai realizar Você já entregou Os planos Já desistiu Não foi? Mas só que ele não entregou Você desistiu Mas ele não E os planos de Deus Não voltam atrás E os seus planos Quando você orava Clamava e pedia a Deus Eles se tornaram Planos e projetos de Deus Agora Não são mais só seus São de Deus também E Deus vai realizar Ah vai Coisas maravilhosas Meu Deus Tem coisas lindas Para Deus realizar Na sua vida Nós vamos fazer Uma oração agora E nesta oração Nós vamos Dizer a Deus Que nós estamos Ainda Senhor A sua disposição Deus Senhor nosso Deus Nosso Pai Nós estamos aqui A sua disposição Deus Nós estamos aqui Pai Para fazer A sua vontade Deus É a tua vontade Que nós queremos fazer Nós queremos Ficar debaixo Da tua santa E maravilhosa Proteção Nós estamos aqui Deus Entregando Os nossos projetos Nossas vidas Em tuas mãos Estamos aqui Pedindo Que o Senhor Tome conta Pai Que o Senhor Abençoe Que o Senhor Determine Que o Senhor Analise Senhor Para nos dar Aquilo que nós Desejamos Mas o que é Do seu agrado Nós só queremos Deus O que te pertence O que o Senhor Tem para nós Por isso Estamos aqui Pedindo em nome De Jesus Cristo A tua intervenção A tua intervenção Em nossas vidas Em todas as áreas Abençoa Paisinho Abençoa Abençoa As famílias As crianças Abençoa Os casais Abençoa Os laços Familiares Abençoa Abrindo porta De emprego Abençoa Curando feridas Abençoa De todas as formas Abençoa Deus Dando ao teu povo Deus Direção Para tudo Que fazemos Porque é isso Que desejamos Meu Pai É Deus Nós desejamos É isso Que o Senhor Possa Deus Fazer maravilhas Em nossas vidas Porque grande Maravilhoso E poderoso É o teu santo nome E nós louvamos O teu nome E agradecemos Pai No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Agradecemos Por tudo Que o Senhor Tem feito E nós queremos Pedir Pai A tua bênção O milagre Da multiplicação Para a vida Dos nossos Dizimistas E ofertantes Teus filhos E filhas Que com amor No coração Deus Fazem a sua obra Conosco Constrói a casa Do Pai Alimenta famílias Carentes Moradores de rua Constrói igrejas Faz a tua obra Social Abençoa Cada um deles E delas Pai Derrama Da tua glória Sobre a vida De cada um Recompensa Senhor A cada um Abençoa E atende Aqueles que tem Votos E propósitos Com a casa Do Pai Abençoa os que Oram Deus Os que pedem Intercedem Senhor Por esta obra Que é tua Abençoa as famílias Que buscam A tua presença Nunca deixe o pão Faltar na mesa Nunca deixe a alegria Do Espírito Santo Ficar ausente Na vida De cada um deles Pai Pai nós pedimos E agradecemos No nome Santo de Jesus Cristo Para a glória E louvor Do teu Santo nome Amém Jesus Amém Amados Compartilhem Envie para outras Pessoas Esta mensagem Pessoas precisam Ouvir esta mensagem De Deus Nos ajude A fazer a obra De Deus E Deus Te recompensará Daqui a pouco Nos encontramos No culto do lar Fica na paz Do Senhor Jesus Deus abençoe a todos Muito obrigado Por ter estado conosco Amém É tempo de vencer É tempo de amar